Olha, moradores da rua Domingos Rímoli, bem no cruzamento ali da rua Luiz Corrêa Silveira, no Jardim Alvorada, foram contemplados com uma lagoa. Hum, que história é essa, hein? Lógico que a gente deu destaque aqui no começo do programa, mas não é uma lagoa agradável, não. Israel Espíndola esteve lá e conversou também com os moradores e, obviamente, traz pra gente essa situação bastante incômoda. Ela sempre esteve aí. Eu estou falando dessa poça de água, localizada no cruzamento da rua Domingos Rímoli com a rua Luiz Corrêa Silveira, no bairro Alvorada. Os moradores mais antigos relatam que esta poça já está aí há mais de 10 anos e transitar neste cruzamento apenas de carro. Ciclistas e motociclistas precisam subir na calçada para desviar. Dá medo, né, de moto. Posso cair e quebrar minha canela, né? Muito difícil. E aí como é que faz nessa situação? Outra quadra. Vou ter que dar a volta, né? Entendeu? Se eu passasse aqui já ia economizar um pouco, né? Então vou ter que andar duas quadras. O incômodo mesmo é para quem mora ao lado da Quarta Lagoa. Carlos de Ana é um dos moradores que foram contemplados com o problema. Faça sol ou chuva, a água empoçada sempre está ali. Eu já convivo aqui há um ano e meio, né? E sempre foi assim, desse jeito. E aqui sempre tem movimento de carreta, passa aí tudo. E só piora, né? Que vai aumentando o buraco. E tem uns caminhões também ali em cima que passam aí. E fica assim. E o desejo dos moradores aqui dessa região do bairro Nova Alvorada, principalmente no cruzamento da rua Domingos Rimoli com a Luiz Silveira, é para que a prefeitura possa fazer uma obra de drenagem e essa água possa escoar e não ficar aqui parada. E água parada, você já sabe. Seria cômico se não fosse trágico. Água empoçada é embarrada. Se fosse limpa, seria criadouro do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. De acordo com o Carlos, essa água escoou da parte superior do bairro e da avenida Ranufo Marques Leal. E fica desse jeito. O pessoal fica aqui passando em cima da calçada ou lá por cima da outra calçada.